Sérgio Abreu, um renomado violonista brasileiro, infelizmente faleceu aos 74 anos devido a problemas pulmonares. Ele foi considerado um dos maiores violonistas do país na década de 1970, e deixa uma grande contribuição para a música brasileira. Sua morte é uma grande perda para a comunidade musical, e ele será lembrado por sua arte e habilidade com o violão. Deixe suas condolências para o grande músico Sérgio Abreu.